Dança, dança, que lindo! Dança, dança! Dança, dança, que lindo! Dança, dança, que lindo! Dança, Tia Terra! Dança! Acabou lá, Tia Terra! Vamos iniciar isso! Ah, mas tem que estar... Tem que pôr... Quer ver o Papai Noel dormindo? Desligue esse ali agora... Vamos desligar... Esse aqui, o Papai Noel dormindo! Como que liga esse agora? Olha a Tia Terra! Olha a Tia Terra! Não, não, não! Filha e liga! Você quer um filho que não lavou o carro, lembra? Não! Você já lavou o carro aqui? Aí, filha... Você colocou a filha certa? Colocou o quê? Sim! Eu quero... É isso aí! Olha isso! Olha isso! Olha a Tiaات! Olha! Não, tô bom! a moto não, tá bom a moto não vai ensina a mamãe a dançar ensina mostra a mamãe como é que dança vamos dançar assim? 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 ó a vovó assim vamos lá dá uma não não gente Tchau, 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 tchau.